Hi students, how are you? Tudo bom com vocês? Eu sou o teacher Tiziano, professor de língua inglesa da rede municipal de ensino de passos. Venho mais uma vez, agora na nossa aula 13, falar para vocês sobre tourist attractions, atrações turísticas, prestem atenção, bastante atenção, pay attention, close attention, ok? Ok, vamos lá, sétimo ano, aula 13, tourist attractions, atrações turísticas, a primeira pergunta, geralmente, para que vocês saibam as atrações turísticas que existem ao redor do mundo, você vai perguntar, fazer a seguinte pergunta, what's your tourist attraction do you like best? Qual é a atração turística que você mais gosta? Aí vocês tem várias atrações turísticas para falarem, olha lá, Christ the Redeemer, que é o Cristo Redentor, Christ the Redeemer. Sugarloaf Mountain, Sugarloaf Mountain, Sugarloaf Mountain, Sugarloaf é o pão de açúcar, ok? Loaf é pão, sugar é açúcar, mountain é montanha, montanha é do pão de açúcar, normalmente a gente fala pão de açúcar. The Statue of Liberty, the Statue of Liberty, the Statue of Liberty, falando mais devagar, Liberty, fica Liberty, ok? Então, é a estátua da liberdade, que fica nos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos, the Hollywood sign, the Hollywood sign, é o letreiro de Hollywood, que vocês viram naquela montanha, naquelas montanhas, em Beverly Hills, em Los Angeles, nos Estados Unidos, nós temos Hollywood, o letreiro. Let's get know other tourist attractions in your country, ou melhor, in our country, ok? Let's get know other tourists, tourist attraction in our country. Então, vamos conhecer outras atrações turísticas, agora no nosso país. Nós temos a Opera House, a Casa de Ópera em Manaus. Nós temos Waterfall, que é a cascata na Chapada dos Veadeiros. Nós temos o Botanical Garden of Curitiba, o Jardim Botânico, Botanical Garden. Garden é jardim, não esqueçam. Então, Botanical Garden of Curitiba. Nós temos o Art Museum em Niterói, quer dizer, o Museu de Arte em Niterói. Outra atração turística. More attractions around the world. More attractions around the world. Então, vamos ver mais atrações ao redor do mundo. Nós temos... The Eiffel. Eiffel Tower. A Torre Eiffel. Torre Eiffel. Isso vai ser na França, a Torre Eiffel. Ok? Coliseum. O Coliseum, que é o Coliseu, já é na Itália. Ok? Coliseum é na Itália. E por último, nós temos... The Great Wall of China. The Great Wall of China é a muralha da China. Não sei se vocês sabem, que das sete maravilhas do mundo, a única que nós podemos visualizar do espaço é a muralha da China. Uma curiosidade interessante, né? De tão grande e maravilhosa que é a The Great Wall of China. Então, não esqueçam de fazer a pergunta certa. What's the tourist attraction do you like best? Qual é a atração turística que você mais gosta? Ok? Pra perguntar. E a pessoa vai falar. Nós temos várias aqui que nós vimos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Until next class. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.